O trabalho desse mosaico começou já há cerca de uma semana, desde o processo de desenhar ele. A princípio começou comigo, desenhando, e agora já mobilizou cerca de 40 pessoas que estão pintando uma bandeira, que vai fazer o complemento. E agora chegou a estampar o Corinthians gigantesco, do tamanho que ele é, na arquibancada, e que toda a América do Sul e o mundo vai saber que tem uma torcida gritando Vai Corinthians para se fechar esse capítulo Libertadores, a primeira.